Chegamos aqui, é o museu Vamos agora conhecer O que a gente tanto sonhava Aqui é a avenida Olha que lindo Está vendo, Lucas? Quem era? Esse é o morador da casa Aquele é o José Aquele é o José E aquela minha caneta Filha do Antônio Luiz É Aqui é o monjolo Monjolo Onde colocava Para socar arroz Os grãos, né? Que tinham necessidade de ser De ser socado Vamos conhecer outro lugar, filha? Vamos, Lucas Ah, esse aí é um pilão Vamos conhecer o pilão Esse aqui é um pilão também Faz o mesmo papel desse aqui Só que esse aí já é na mão Entendeu? Isso, esse aí você vai pegando e batendo Você tinha, né? É A vovó tinha A vovó, a minha mãe tinha Esse aqui é onde carrega leite, né? Antigamente Isso aqui são os O que usava nos cavalos É Esse daqui é igual Grande Só que é uma Pecinha pequena Que eles fizeram Para demonstrar Aquele grandão lá Né? Vamos olhar mais um pouco Olha, gente Que pátio lindo Que coisa linda Muito bem cuidado Olha, gente Aqui, gente É o carro de boi Que eles usavam Para fazer o trabalho deles Tá na garagem ainda, olha Né, filha? É Você gostou do passeio, meu amor? Hã? Eu gostei bastante Olá, meus amigos Hoje nós estamos aqui Viemos fazer uma visita Mostrando o Museu José Antônio Pereira Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Beijos Até mais Então, gente Agora eu vou virar a câmera Vou fazer só um giro aqui Para vocês verem Como que é o pátio aqui Tá bom? Vou virar a câmera E mostrar para vocês Aqui é o pátio Ali tem um pessoal Fazendo piquenique Local muito gostoso Para a gente passar uma tarde Aqui são meus netinhos Né, Lucas? Vieram passear com a vovó Já fizemos piquenique Olha nossos lanchinhos Aqui Olha a água Olha a princesinha Olha nosso príncipe Gente, muito gostoso aqui Viu? Muito gostoso mesmo Deixa eu mostrar essa plaquinha Vamos ver se dá tempo De mostrar aqui Aqui é o lugar onde esmou Yankana Que é aquela junta Não sei se é assim que fala Com a junta de boi Para moer cana Olha, gente Que coisa linda Aqui tem muitas coisas antigas Muito interessantes E agora nós vamos embora Uma pausinha Para matar a sede Né, Rebeca? Né, Lucas? Tá bom, meu amor? Hã? Que coisa linda, avó Ai, beleza Não tem coisa mais gostosa Do que os netinhos, né? Tá, com certeza Lindeza da avó Agora a avó vai servir o caldo de cana Estamos aqui de frente ao museu Na Avenida Guaicuruz Servindo aqui um caldo de cana Self Service Garaparia HC Que bacana Gengibre, maracujá, limão Limão, abacaxi Eu acho que eu vou no limão, hein? Limão E agora o caldo de cana Olha que chique, gente Maravilhoso Passeando com os netinhos, né? Isso E eu encontrei aqui essa barraca Maravilha, parabéns Obrigada Ficamos aqui de frente ao museu José Antônio Pereira O lugar é gostoso para se tomar um caldo Gente Olha, recomendo, hein? Olha que bacana Aqui já estamos voltando para casa, gente Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Curtem Ativa o sininho Se inscreva E muito obrigada Fiquem com Deus Tchau E aí